E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente veio aqui para mostrar para vocês o novo adesivo de quadro negro. Uma novidade que chegou aqui na Rismonza Lourdes, vamos ver? Ele vem acompanhado 5 gis e é de tamanho de 2 metros e 40 centímetros. Ele é de fácil aplicação, adere a qualquer superfície lisa, sem formar ranhuras ou bolhas de ar. Ele é ótimo para não esquecer dos compromissos, fazer lista de compras, auxiliar na tarefa de casa para as crianças, deixar aquele recadinho de bom dia para o que você quiser e imaginar. E aí, gostou da novidade? Deixe aqui nos comentários para a gente ou qualquer outra sugestão de vídeo, tá certo? Até mais!